Ih! Brinca! Nossa! Eu perdi o controle e o Jayce ia pular antes do carro bater. Ô PK, aquele cara que pegou 50 mil acabou de roubar meu carro aqui no HP, Cusão. Ele tá com lancer branco, lancer branco, saindo da HP. Pegou o quê? 50 mil? É, o cara lá que pegou pela mina lá, 50 mil, tá ligado? Eu vi ele aqui agora e acabou de me chamar ali. Ele foi pra onde? O doidinho do dia lá? Isso, isso, ele mesmo. Tá onde, tá onde? Ele saiu sentindo a HP e no... Ele portou, tá ligado? Ele tá com lancer branco, meu lancer. Alguém me busca aqui no HP, por favor? Tô indo te pegar, John. Eu tô de a pé no gueto também, ó. Eu tô de moto e pá, vou tentar pegar ele. É o EVO 10, né, John, que tava no gueto? É, lancer branco, lancer branco, EVO 10, isso. Branco, é o único que tem placidade, tá ligado, PK? Nessa loja aí, ó. Eu vou ver aqui na garagem onde ele tá e vou passando a carro pra vocês, tipo... Na hora, tá ligado? Ah, verdade, tem localizador. Falei, eu tô aqui perto. Tem localizador, é. Tu localizou ou não? Ah, tá, tu vai tentar localizar na garagem, né? Entendi, entendi. Atualiza cada onde tá pra gente não ir no mesmo lugar, rapaziada. É verdade, mano. A gente tem que usar essa função aí de localizar, tá ligado? Mas tem como ele quebrar também, né? Como ele quebra? É só o saco do negócio. Ah, o bloqueador de sinal, né? Aham, é. Ah, entendi. Mas é da hora, Sérgio, é da hora. É, da hora, mano. Da hora, tá ligado? É. Se você for rápido... Seria pra esse não tivesse como quebrar. Mas será que faz como? Será que marca? Pousar, tá ligado? Eu queria saber também como é que marca. Fica... Fica marcadinho, tipo, um... Um caminho andando. Um caminho andando. Um posto de paleta, perto da lojinha, tá ligado? O posto da onde? Onde era? Posto de paleta, posto de paleta. Ele tá parado lá. Posto de paleta é atrás, hein? Ah, eu acho que a Pecrisa tá perto. Só a Pecrisa ia chegar lá. Tá perto, Pepe? Tô na praia já. Tô subindo paleta. O cara nem deve saber. Tô subindo também, João. Pera aí. O da direita ou esquerda? O da... O da... Ele é moito ou... O avalanche lá ou... Ele tá no... Chegou no banco de paleta agora. Ele tá... Manda pra ver o bagulho em tempo real mesmo, tá ali, ó. Aham. Não, beleza. Tem que apostar que ele vai... Ele vai jogar esse carro fora, Mika? Quando? Na água, será? Ô, João. Não. Antes de nós chegar lá, ele vai abandonar. Ele vai... Ele vai marcar. Será? Não, mas aí se ele sair de lá, não vai passar em tempo real. Aí você vai achar o carro. É, não. O carro tá andando, João? Tá parado? Ele tá andando, ele tá andando. Ele tá andando. Sentido de onde, hein? Ele tá no... Ele tá lá em paleta ainda, tá ligado? Tá. Sabe? Nós... Nós estamos indo pro lado, né? Se ele vir pra essas bandas de cá, nós já vai dar de frente com ele, né? É, então, a Petrícia tá indo pela praia, a gente tá indo pelo... Pelo bagulho em óbio aqui, quase. Pelo bagulho aqui, então, tá atento. O GG tá indo na frente também, em óbio. O gol que é você, Riven? Aham. Mano, o carro é bom, só não é muito rápido de final. Daria pra ser melhor. Mas também tem quatro cabeças aqui, né? Jason, 192 kg. Ah, coitado. Bruninho, 122 kg. Fênix, o carro tá quase andando pra frente aqui, as rodas pra trás. Dando RL. É o único peso peso, né? Eu sou peso peso. Se abrir já, eu vou. Eu sou a capa da gaita. Eu sou o único que me salva aqui, mano. O carro tá pulando até pra direita aqui, pra correr. O lado do meu e o Fênix aqui, ó, tá indo pular no carro aqui. Agora o teu e o do Bruninho, tá quase pra cima. Tá balanceado. É por isso que o C4 tá de um lado e eu de outro, Bica. É, não, mas o C4 tá no mesmo lado que o teu, Puella. É mesmo, é mesmo. Pensei que eu tava no banco de trás, não é mesmo. Eu nem sei se é o mesmo cabelinho, né, mano? Ai, que bagulho feio. Cabelo de idiota. Mas você sabia que o Fênix colocou o cabelo porque ele era mesmo? Por causa de você? Ah, qual foi, qual foi, cara? Sempre o descabelo. Sempre o descabelo. Sempre o descabelo. Eu lembro de um bagulho uma vez, eu acho que você vai. Antes de eu brotar aqui, ó. A gente chegou o que? Pesca do Hype que o John falou? Se tiver alguém pela praia, vem do grupo no cantão, vai pegar de frente. Ele tá voltando, tá ligado, rapaziada? Tá voltando. Tá, tá voltando. Tá em sentido avalanche agora. Bora, Fênix. Bora, Fênix. Então ele vai bater de frente com o Avalanche, vai vir? Dá no meio, dá no meio. Tá no meio, vem cá. Vem cá, vamos parar os filhos ali. Avalanche. Tá indo, Avalanche. Tá branco que passou. Raiz do presídio. Tá, mas peraí, ele tá onde? Porque eu tô aqui no posto de palito, Avalanche, ele ainda não passou não. Não, não, não. Ele tá voltando no sentido do Zancudo. Tá na praia. Tá, suave, suave. Ele vai bater de frente com o RB, tá vendo? Pode ir. É, dá pra avançar. É, dá pra avançar. Vai bater o golfica, mano. Sim. É o Lancer que nós tá atrás. Localiza o Zancudo, velho. Sim, o Lancer é branco. Ele deu minha volta? É o... Último favor. Zancudo, Zancudo. Ele tá ao redor do Zancudo, tá ligado? Sim, sim. Ele tá aqui comigo. Eu tô atrás dele. É, eu acho que tá correndo bem mais que esse carro, tá? Tá mesmo, mano. Correi demais, mano. Tá muito aquele carro dele, mano. Rafa, eu vou perder, mano. Vai pro resto desse? Aham. Vai dentro da sua então, mano. Vai ter que fechar ele, mano. Duro que a tira de dentro do carro é só em... É, a gente não vai conseguir alcançar, não. A gente vai ter que aparecer aqui agora. E aí, essa meca, essa Mercedes aí pega, tá? Quem tá na Mercedes aí. Pode ser o fio do Zancudo agora, tá ligado? Esse gatinho, eu acho que não, né? Perdi, perdi, mano. Tu tava com que carro, 2T? Eu tô de táxi. Aham. Junt aí. Ele tá passando perto do vinhedo. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Caralho, ele andou junto. Ele subiu, ele virou posto, tu tá ligado? Ah, tá. Ele subiu esse posto aqui, né? Aham. Não, nem é tomante, ele deve ter subido. É, porque senão você perdeu ele agora, 2T tá passando posto ali. Ah, é verdade, né? 2T tá tipo 1km e meio da gente, mais ou menos. Tem que ficar um parado tudo aqui na cachoeira, viu? Ele parou, né? Tem que ficar um parado na cachoeira. Caralho, tá andando bem demais. Ah, se não tivesse voltado lá... Você tá no visual dele ou você tá no visual do GPS? Nossa senhora. Meu Deus. Caralho. Meu Deus. Boa. A gente tá aí, né? Acho que tá no GPS. Tá atrás do carro. Atualiza, Lewis. É... Tá passando presídio. Yellowjack. Acho que nasceu é bom também. É, tá louco. Obrigado, né, Lewis. Você tá aí comigo, hein, irmão. É... Juiz. Tá ali, Zalete. Peraí. Ele tá aí naquele dinossauro rosa. Tem que estar perdendo. Tá ligado pra nós. Foi a V-Power que você pôs aí aqui. Pois é. Agora ele tá acelerando, tá? Vou botar de que, Zera? Subaru, mano. Ele tá indo naquele dinossauro rosa. Vai sair lá... Mano, esse cara, ele vai sair na cidade, pô. Também acha. Acho que é melhor sair trancando. Se for indo ao resto, não vai... É, então. Vai pegar ele nunca. Vamos quebrar aqui e vamos puxar a cidade, tá ligado? Quebrar na BR. Uhum. E puxar a cidade. Ele cortou pra onde? Ele pode voltar por ali. Ele tá tipo nas indústrias do Cush ali, tá ligado, Gugu? Não, mas e atrás? Agora eu já passei já daí das usinas. Aqui, tô no visual. Tá no visual. Eu não acho nem bom atirar, Gugu, se a gente... Ele tá voltando. Tá, beleza. Ah, velho. Esse cara, ele é tilt, hein, mano? Ele tá voltando presídio. Ele tá voltando presídio. Pô, mas que pudaria é essa? É por aqui mesmo. É por aqui mesmo. É por aqui mesmo. Será? Ele, 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 ele. Olha ele, ele, ele. Falei? Eu fiquei meio pá dele de voltar naquela outra rua, tá ligado? Eu me liguei porque eles falaram que passou o poste, né? Aham. Vamos ver se o Subaru pega. Eu acho que o Subaru pega, mano. Nossa, toma pau porque ele tá em 4, velho. 4. Ô, bosta. Fênix é foda. 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 Oxê. Nossa, derrubaram o GG aqui, mano. Amor de Deus. Mas tá no visual ainda, mano. Ele vai passar pela antiga mecânica, velho. É, velho. Pesa no RB, OBK. Pesa no RB. Meu Deus. O RB que derrubou? Derrubou. Ai, meu Deus. Nossa, tem que nem fazer só o RB, mano. Só o RB. Deixa ele. Ele já se lasca sozinho esse Rubinho Fugas aí. Não, toda vez é ele, velho. Vem continuar. Mano, é o seguinte. Fênix, C4 e Bruninho pra pular em movimento. Vou sair correndo. Vai correndo. 3. Não, rapaziada. Pra dar certo. No 3. O carro sozinho. Passando. Tá louco, mano. Que isso, cara. Caralho. Caralho. Tá todo mundo passando nós. Ai, 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 vem cá. Desceu, 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 desceu. Capota não, filhada. Olha o tanto de carro nosso batendo na sua. Parou, paizão. Desce, desce. Ó, vocês não precisam nem bater. Se a gente só manter aqui na fuga dele, ele tá tranquilo. Relaxa. Meu Deus. Nossa. 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 Agora já vem dando, cara. Fica com elas furiosas. Mano, mantém, mantém, mantém. Só mantém, relaxa. Ele vai se quebrar sozinho. Joga um vento nele. Joga um vento nele. Não, nem joga o vento não, mano. Ele vai rastrar. Tá tendo. Quer brincar então de zigue-zague ou vou também ler não? Alguém vai te empurrar com a bíblia. Ih, alguém vai me empurrar. Sai fora, moleque. Ih, meu carro tá bom, tá? Vai, mista. Arma na cabeça, irmão. Arma na cabeça, irmão. Arma na cabeça, irmão. Parou. Parou. Não tenta nada, hein, chefe. Arma na cabeça, irmão. Caraca, burro. Tá batendo. Ele se quebra, mano. Olha como ele é burro. Fala, é. Mano, eu tenho 9 muni. Tipo assim, eu não tô gastando mais porque agora ainda tá no morro, tá ligado? É, não adianta tirar. Não! Ah, não. Cara, ele jogou o carro pra minha frente. Que moleque cabaço, mano. Que ódio, véi. Fala pra Pri já... Sei lá, pergunta onde a Pri tá aí, Fênix. Ô, véi. Tá na contra, não. Sentido... Cara, tem mais ninguém, velho. Cara, por azar, véi. Caraca, mano. Ele tá aqui, velho. Da antiga espécie, lado roxo. Tá azar é que era bom os pneus funcionarem, né? É, nós já colocávamos aqui, ó. É, então... É que tem a chave na real, né, véi? Faz chave dá, viu? Faz chave dá, viu? Ia ter como comprar a chave. Só dá pra tirar. Não sei se dá pra colocar. Sei lá, tá ligado. Eu acho que ele tá sozinho no campo, viu? Tá chegando as coisas. Tá onde, Jorinha? Já passou do... Passamos. Tá embaixo da ponte do casino. Adeu! Ele bateu. Ele bateu. Vai voltar, vai voltar. Vai voltar. Tá atrás dele, tá atrás dele. Tá. Desce, 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 desce. Vai quebrar, vai quebrar. Vai quebrar, vai quebrar. Tá fumando, tá fumando. Vai quebrar o carro dele. Vai quebrar. Nem bate, nem bate, nem bate. Tatega. É nosso, é nosso. Vai, desce, desce, irmão. Aí, ó. Ah, engraçadinho. Você achou que você ia se livrar da tropa, né? Qual foi, mano? Qual foi? É tu, né? O Otário, tem alguém no carro? Mais um. Mais um. É, só eu, 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 só eu. Não, não vou roubar, não vou roubar, não vou roubar, não. Rapaz, tá armado, mano? Tá armado? Tá armado? Não, não, tô limpo, tô limpo. Entra naquele carro ali, ó. Vai naquele carro, vai naquele carro azul ali, ó. Vai. Não é pra correr, não, mano. É pra ir na manha. Calma aí, desce, desce. Calma, ó. Não entra. Vai no teu carro, vai no teu carro. Tá pra levar, o meu tá quebrado. É... Na manha. Eu vou... Coloca o facão no carro. Ô, BK, ela tá na praça ali. Vou chamar ela pra vir aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Relaxa, relaxa. Que pra onde vocês irem? Vai pra um Alok aí, hein? Meu carro tá quebrado aqui. Ih, sem meu carro não, pera aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Eita. Ó, o BK tá vindo. Tá suave, vai lá. Na praça, BK. Eita. Eu vou atualizar a Alok pra vocês, viu? Tá suave. Engraçadinha, né? É... Mano... Tipo assim, mano, esse moleque é o moleque que conheceu no primeiro dia aqui, tá ligado? Aham. Pai, só tava curtindo o moleque, achando da hora... Ela tá vindo, ela tá vindo aí na raio, BK, já? Ah, ela tá vindo. Nós abrimos a sociedade, tá ligado, Jason? Aí, beleza. Aí... Isso foi lá pro primeiro ou segundo dia, tá ligado? Que eu colei aqui. Uhum. Beleza. Aí, o... Aí ele falou assim... Pô... Vou botar meu pai aqui na rádio. Eita. Fulbuck. Pô, eu tô com o puto aqui. Agora que eu fui ver meu carro 50%. Mas dá um tiro lá que vem, vai de lá. Eu sei o que fazer aqui, tô me forçando aqui, enchendo meu saco. Ah, tá me forçando, cara. Sim. Perguntando coisa óbvia, o carro tá fumaçando e eles tão perguntando se tá quebrado. Não, deve estar quebrada a mãe dele, aquela safada. Não tem boi não, eu só fiz uma cadeira. Tá se ofendendo por quê, Viga? Não tô nem falando contigo. Sim, aham, pode crer. É, aham. Eu vou arrumar uma coisa pra eles fazerem aqui. Que eles vão estar um encostando a bola do outro. Ah, tô maluco, porra. Ó, o Pri chegou aí, ó. Tinha que eles ia abordar, porça. Também. Ah, não. Ô, Pri, dá um talento nos carros aí pra nós. Tá bom. Desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Ele tá falando não, é? Fala, filha da puta. Tá falando pra caralho. Ele mais cedo tinha me xingado lá no HP. É. As pedras se encontra. Bota a mão na cabeça aí, ô simpatia. Foi tu, né, bonitinho. Por que que tu sequência pra mim naquele dia, cara? Pô, cara. Tá ligado? O cara me pagou, mano, pra sequestrar tua mina. Tá ligado? Aham. Ele me ofereceu um bagulho quente, pô. Foi. E como que eu vou recusar? Cara, o bagulho quente. Me ofereceu duas AK. Então você vai dar essas duas AK pra nós. Então, pô. Esse é o problema. Não tá comigo. Ah, não tá contigo. Ele falou que tava xingando aí. Não, tá com meu pai, não. Entendeu teu pai? Tá por aí. Vocês sabem, né, quem é um pai dessa simpatia aí? Quem? Fã de Naruto Bota Fé? Meu Deus. Pode falar o nome dele, pô. Fica tranquilo. Madara. Ai, carlinha. Nós não tenho medo do nome, não. Não tem medo dele, não. Não dá o nome dele. Pai, a gente não se escolhe, né? Quem que mandou ele? Quem que mandou ele? Quem que pagou ele pra sequestrar ou...? Não sei. Não sei. Quem foi? Cara, não sei não, mano. Ele não falou o nome, tá ligado? Tinha um... Tipo assim, ele só... Só tipo assim, chegou em mim, trocou ideia, mostrou a foto da mina, tá ligado? E eu oferei sua recompensa e é isso, pô. E quem é que tava armado naquele dia lá? Era os caras que iam te pagar. Era os caras que estavam armados lá. Aí os caras que tá armados precisam da tua ajuda que não tem nada. Faz sentido, né? Não, pô. Mas ele precisava de tipo, tá ligado? Dá cara, entendeu? Ah... Slenderman. Qual é o dinheiro que cê tem aí, mano? Cara, eu não tenho dinheiro não, mano. Nem fiquei com a tua grana, tá ligado? Ficou com ele. Cês são por onde? Que a grana era pra ele, tá ligado? E a Jakar era minha. Hum... Então cê não tem nada. Não tenho nada, eu tenho nadão. É, então cê vai ter que ficar de exemplo, hein. Só manda aí uma fatura no nome dele. Manda uma fatura de 20k lá pro nome dele. Seguinte, seguinte, seguinte. O cara paga pra ele ou BK? A gente pode trocar uma ideia, mano. Tá ligado? Posso repassar a Jakar pra vocês que nem me dá, tá ligado? Te veram perto, porra. Tá, isso aqui é que a gente acredite que quando cê pegar duas Jakas, cê vai repassar a Jakar pra gente. É um papo de homem, pô. Vão fazer assim, então? Já que é papo de homem, a gente vai tiver uma fatura de 100k. Quando chegar a gulha, a gente te dá uma fatura de 100k pela Jakar. Pode ser assim? E se não chegar, cê vai tomar uma fatura de 100k pra você. Que papo de 100k, cara? É, essa é a visão. É, essa é a visão. Pode ser? Pode ser assim, pô? Tem que fazer uma fatura de 200 mil, papo é reto. 200k? A gente paga que cê trazia a Jakar pra nós. Papo reto, papo reto. Cara, cê não tem dinheiro com o que eu pague a Jakar. Ué, se vira. Cê não vai pegar a Jakar? Ué, é. Toné quadrado. Rapaziada, nós oito likes pra mais de 7 mil. Eles não pegaram 50k até ou zero? Foi, então. Pegou 50k, tomei o maior prejuízo. Minha mina teve que me pagar 30k. Tô 20k de prejuízo até hoje. Quem é que vai me reembolsar eu, Branquinho? Aquele mano lá que negociou, cê tem um contato dele? Cara, eu tenho um número aqui, tá ligado? Tem um número aqui que tá comigo, o número que ele passou pra mim. Não, o número dele eu também tenho. O número dele, se for aquele lá, eu também tenho. Não, não, não é aquele lá não, mano. Tem outro, tem outro, mano. É o acima dele, tá ligado? Ah, qual que é o número? Cara, eu tô sem celular, tá ligado? Hum, entendi. Tem que passar por ali. Tá. O que que nós faz contigo, bonitinho? Se puder me passar meu telefone aqui de volta, mano, tá ligado? Posso até pegar o contato, que eu não lembro. Tá. Beleza, o contato agora pra mim é indiferente. E aí, o que que nós vai ganhar? Tá liberando aqui agora. Ah, o Zaka, pô. O Zaka, pô. Ah, eu vou, tipo assim, tô esperando ele me responder, tá ligado? Aí tem o pai, fã de Naruto, vai liberar o Zaka pra nós e não vai ficar pra ele. Tu acha mesmo que isso vai acontecer? Cara, eu não quero morrer não, tá ligado? É a minha vida aqui, sacou? Ele também vai se portar com a minha vida, pô. Tu acha que o Zaka, pô, vale a minha vida? Eu nem entendo o número do Itachi, mano. Qual que foi? Pegou a peixe? Não, pontei, eu firmei. É o quê? O quê? Teu pai tá aí? Teu pai, meu pai tá. Teu pai tá aí? Tá, tá. Teu pai é um brinque, o que que teu pai tá fazendo da vida, cara? Não sei, cara. Ele tava rodando aí. Tava rodando aí? Qual foi ele? Aí, ó, o filho do Itachi aí, ó, o Gugu. Falou que o pai dele tá farmando até hoje pra tentar alguma coisa afar, velho. Ai, mas esses caras é engraçado. É chinelão. Mas qual foi? 50 mil nele aí? Ou mais? Não, ele vai ter que pagar pelo menos 100 pra sair daqui. Pô, 100 eu não tenho não, cara. Tá ligado? Quantos eu tenho agora? Cara, eu não tenho nada, pô. Eu tenho só 10, cara. Então, teu pai ou quem tiver aí vai ter que se virar, filho. Passa o telefone pra ele, pro pai dele pagar aí. Pode passar aí. O pai dele tá juntando dinheiro pra entrar na favela. O pai dele tem dinheiro. Tem água, hein? É, o pai dele tem dinheiro, tem brinqueiro. Acabou com o dinheiro do Lenão do seu pai, mano. Você só faz bosta. Comida também. Olha o celular dele aí, velho. Olha o celular dele aí, velho. Tá com a graça. É, mas... Tô vendo aqui uma parada. Já vou logo cortar o dedo, hein? Mas é dessa forma... A ligar não é pra ficar maturando. Não é pra ligar, porra. Já tá demorando muito, porra. É pra ligar, caralho. É, então o quê, porra? Tá dando fora de área, mano. Ah, vai dar uma dessa. Ah... Se vira, filho. Faz o teu. Quem é que é o 02 dele aí? O melhor do Brasil lá? O melhor do Brasil, né? Também tá fora, porra. Cadê o melhor do Brasil? Tá fora também o melhor do Brasil? Tá fora, tá fora, tá fora. Beleza. Pede a rádio deles, velho. Põe a rádio, põe a rádio, branquinho. Pô, cara, tá no meu rádio também. Não sabe de nada esse cara, né, velho? Não sei não, sei não. Não, ele não sabe de nada, né? É incrível, não. É incrível. Só passa o meu rádio aí, cara. Tá gravado lá no rádio. Não tá facilitando, branquinho. Não tá facilitando aí. Ele não sabe a rádio, velho. Passa o rádio pra ele aí, pra ele entrar na frequência. Só passar a rádio aí que eu pego ali. Pô, Maicon, você não quer dar uma sugada não, Maicon? Nimi? Será que eles vão atrás da Milena, mano? Não. Alguém tem uma comida aí. Até então eles não sabem como ele fez sequência. Aqui, ó. Vai ter passado a rádio enquanto a gente tava na fuga dele, né? Verdade. Deixa eu falar pra Milena. A rádio lá é 386. Entra alguém aí pra ver se tem alguém lá. É, eu posso tomar um refri? Tô com sede. Toma aí, mano. Vai tomar água, refri, não. Não tem água, não. Então toma. Tá com sede. Então, tô sequestrado. É um neném Luca. Entrei aqui. Ah, coé, cara. Coé, cara. Coé, 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 coé. Aonde? Aonde? Mano, eu tô no pier aqui. Só que agora eu tô indo vender os peixes. Daí chegou um cara do nada. Com uma máscara mó estranha. Falou, Milena, vem cá. Daí tipo, como assim? Não sei nem quem é. E o cara já chamou no meu nome. Daí eu falei, eu não vou não. Daí eu fiquei lá. Você tá de carro. Deixa eu terminar. Daí tipo, beleza, né? Suave. O cara foi lá pro fundo do pier, não segui ele. E beleza, eu continuei pescando. E agora eu tô indo vender os peixes aqui. Na hora que eu tava saindo, chegou um carro mó estranho lá, tá ligado? Com três caras lá, ficou... Tá, tá. Vem, vem nessa loka aqui que não está. Visão. Mas o que que é? Quem que é? Você sabe? Tá, só vem. Demorou? Tá, já vou. Agora não. Mas se ela for sequestrar de novo eu não vou pagar mais não. Papo reto. Aí ir lá e ela vir e tá na mesma, tá ligado? Porque tipo... Nossa, mano. Fala aí, visão rapaziada. Rapaziada. Guardi, será que não, hein? Repete a rádio aí, mano. Foi, foi. Foi, foi. Três. Foi, foi aí? Foi, foi aí? Não. Tem alguém na rádio? Fala de novo na rádio aí. Fala aí. Ei, rapaziada. Aí, tu falou, tu falou agora. Foi sim, foi sim. Aham, foi. Só não responderam, mas tá bom. Mano, você tava com um parceiro hoje mais cedo. Todo mundo sumiu. Deixou você só lá aí na pista. Daquele lerdão que tava... Tava mais cedo, né, pô. Deve ter de dormir, né? Sei lá, pô. Tão que horas aí? Tão que horas aí? Sei lá. Foi um cara de relógio? Qual hora da tarde não tem ninguém aí, mano? Pessoal dorme cedo. Dorme cedo é galinha, rapaz. Nada. Tinha mais uns malucos que tava dessa roupa que ele tava usando. Tava, pô. Tava com o cara lá mais cedo também, pô. Tinha que tava. Bora, chefia. Faz a boa pros amigos. Qual é a boa? Agora não tem ninguém. Teu pai não tá aí. Não tem dinheiro. Não tem a casa. Não tem nada, mano. Não tem nada agora. Cara, ó... Facilita, facilita. Tem uma opção, cara. Eu posso tentar mandar mensagem pro grupo do Whats, tá ligado? Ah, onde é que fica esse grupo do Whats aí? Aí, tio. É o meu celular, uai. Ah, teu celular. Aí, teu pai não tá aí. O melhor BR não tá aí. Pode dar um salve, pode dar um salve. Quem é que vai responder, pô? Não, mas o pai não fica com dinheiro, não, pô. É o que fica com dinheiro. O pai não fica com dinheiro, não? Quem é que fica com dinheiro? Não, não, não. É o 03. Então liga pro 03 aí, meu amigo. Não, não. Vou mandar um grupo no Whats lá. Vou dar um salve. Liga pro 03, pô. Eu não tenho telefone dele. Quem é o 03? É o... Passa. Não é o melhor BR, isso aí? Meu Deus. Não tem nada. E quem é o 02? Eu faço. Ué, também? 02, porra. 02, seu burro. 03, porra. Tá, 02. É tu. É o... Não, seu não. Ahn. É o ID, pô. Já lança aí nesse grupo aí, então. Achei que era a Berlim, né? Berlim. Posso lançar? Se mandar logo, cê vai tomar um tiro. Olha aí, olha aí o telefone desse cara aí, mano. Qual que é teu... Qual que é teu vídeo? Sabe teu nome? Desde que tu segue? Alguém aí ou você tá escrevendo texto? Já mandei ali, já mandei mensagem, pô. Dá uma olhadinha ali, pô. Enguardo o celular agora, pô. Que que tu escreveu aí, cara? Tu escreveu muito rápido, pô, meu gosto. Que que tu escreveu aí? Precidiu de grana. Ahn? 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 Preciso de grana. Ué? Posso ver quem a gente mandou aqui? Vai que alguém a gente mandou. Responderam? Não. Tu não sabe? Tu não recebe notificação? Não vibra teu celular? O senhor não vibra não, pô? Os caras não ficaram no rádio não? Só ficando no grupo, mano? Pois é, que que esquisita essa história, hein, mano. Cê passou a rádio certo, cara? Passei, passei. Você mandou um olhadinha no grupo do WhatsApp? Você mandou? Vai, Fernando. E habilita a notificação aí do teu celular, fazendo um favor. Tô vendo aqui ainda, pássaro. Oxê. Fala. Tagueja não. Fala. Ué? Então, mano, deixa eu até ligar aqui pro mano aqui. Ahn? Vê se ele tem a grande V6 aí. Liga aí. Caralho. Seu seu birilho é o quê, pássaro? Prajuta? Noca? Mas agora tem fatura, becada. Vai ligar aí, mano. É pra ficar conversando não. Tá ligado. Tá ligado. Ahn? E aí, chefe. Tranquilidade? Aí, preciso de um pix, cara. Consegue mandar pra mim? Nem tá suspeito, né? Boa. 50k, mano. 50k, sério? Tarde de brincar. Suave, mano. Esse cara responde rápido, hein, mano? 10-68. 10-68. Deixa eu escrever se é verdade mesmo. Bota na viva voz aí, vacilão. Valeu. Caraca, RB. Cê tá avançado, hein, Rubinho. Meu celular não é tão avançado não, parceiro. O cara fica no grupo, não tá na rádio, que incrível, hein? Não, mano. Só bota teu... 50k, serve? 50k? Pingou, pingou aí, pingou aí o pix? Ele mandou 50 mil? Não. Não, ele falou que vai mandar, pô. Aí eu vou ter que ver no banco, pô. Mas nem pediu tudo o passaporte, cara. Cê nem falou o seu pix? É, cê nem falou. Eu falei sim, pô. Duas vezes. Falou, mas a gente ouviu. Eu não ouvi, não. Ninguém ouviu, né? Aí cê quer até o banco. Aí cê quer até o banco. Só o flash, né? Falar rapidão. Qual banco tu quer ir, cara? É. Posso dar uma olhadinha no banco? Dá uma olhada e escolhe um banco aí pra gente ir. Olha aí, olha aí. Se ele abrir o aplicativo do banco aí. Qualquer coisa cê já manda a fatura pra ele, BK. Ele paga a fatura no banco. Chegou, chegou. Chegou. Que coisarola. Olha, olha. Qual banco tu quer ir, mano? É... deixa eu ver. Aí, se você não tiver com dinheiro lá, a fatura vai ser mais alta. Já tá avisado, pai. Se você tá mandando um lock, tu tá puxando, se fala que você puxa de novo. Não, não. Aonde tu quer ir? Hype Bank. Hype Bank. Onde é que é o Hype Bank? Eu não sei. Acho que é o principal da praça, né? Na praça, não sei. Acho que tem vários. Tem vários. O que que cê vai fazer lá? Ele quer sacar dinheiro. Ué, não quer dinheiro, pô? Melhor não falar direito, filha da puta. É, fala direito. Tu quer ir Hype Bank, então? Nós vai lá no banco. É melhor transferir, cuzão. Não é melhor? Não, ele quer ir no banco. Vamos levar ele no banco. Se lado, se lado. Não, posso transferir também, pô. Passa o Pix aí, pô. Só fala um Pix aí como... Se lado, hein? Não, vamos levar ele no banco. Ele não quer ir no banco. Só que ele não vai no banco que ele quer, né? Vai no banco que a gente quer. Bora, ô... Eu acho que é bait isso daí, viu? Já pega o celular dele, pega o celular dele. Vai que os caras já pegou a cara. Vai que os caras já pegou a cara. Vai marcar todos os bancos? Vamos ver se eles são bravos, então. Vai que os caras já estão de AK aqui. Os caras já pegou a cara, mano. O que é isso? Pessoal dá um... Não, hein, doitão. O pessoal vai tá um toque caramã. Que bagulho vai bigodar, hein? O Lugo, é a Suécio, Lugo. Não dá pra esperar muita coisa. E aí, rapaz? Demora essa? Vamos passar um biriri. Bora, biriri. Passa o celular e a rádio pro cara. Esse enrolante logo deu-lhe um supa-pão nessa, tua orelha torta. É, ele de cuia. Passar o rádio também pra tu. Mano, cadê a Milena? Ah, mano, a Milena vai meter uma dessa mesmo, parça? Filho do barco. Cadê você, cara? Ô, mano, você tava longe. Tô aqui no táxi agora. Tá de sacanagem, né, cara? Aí, olha, Milena... O quê, mano? Calma, tinha uns caras lá, eu tive que ir de lá. Aí, beleza, beleza, vamos lá. Ah, você tava no pia, você foi vender o peixe. Te mandei a Locke e você foi pro táxi. Claro, porque o táxi tá quebrão. Ih, fala direito, o táxi tá quebrão, tive que ter que guardar, mano. Não, demorou, então. Rapaz, agora se você for sequestrada, pode ficar assim. Eu não vou te resgatar, não, demorou. Então, mano, suave, também é grande. Não, tô passando... Você sabe que ele vai resgatar se ela foi sequestrada, né, Gigi? Valeu, eu não vou resgatar, eu não vou resgatar. Eu não vou resgatar, ela vai ficar sequestrada, mano. Tem telefone, ué. Cadê o cara? Ah, então não fala, não. Ele tá no carro... Falta o Bruninho, velho. Se ele ficar na minha cara, eu já mato, já vou atrás, velho. Cadê ele? Tá em qual carro? Ele tá no carro azul, no outro desse aqui, ó. No subar azul? Subar azul. Deixa ele ver no meu carro aqui, ó. Esse subar aqui, ó. Desce aí, desce aí o... O de amarelinho. Entra no carro, velho. Desce aí de pintinho amarelinho. Vou pegar o P2 pra ele não... Não, relaxa. Pra ele só pegar o P2, ó. É, tudo faz. É melhor... É, já colocou. Peguei, peguei, peguei. Vai atrás. Pega aí, pega aí, hein. Tu não manda em nada aqui não, engraçadinho. Vai que ele tenta engraçar, entendeu, Zero? Foi mal. Bora. Tá vendo a arma na cabeça aí, né, engraçadinho? Tranquilo, mano. Tá tranquilo. Aqui, ó. Tu quer ver? H casada, coisa que tem o Itachi, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Na tua cara, mano. Pegou a visão como é que é o crime, né? Não é o crime, não. Pegou a ideia? Aí, ó. H casada aqui, ó. Entendeu, né? Você viu, né? Tamanho do pente. Porque eles giram. Aí, na moral, se a Milena for sequestrar, ela do Itachi de novo, mano. Ah, pô, é. Tu não vai resgatar ela, não. Ela vai morrer. Tô nem brincando. Falando nos bagulhos sérios. Ela não leva a série a parada, tio. Agora, eu contigo na raiz, velho. Oi. Tudo certo, o RB? Tudo certo, o RB? Parece que não foi feito, cara. Caraca, a gente tá em peso agora, viu? O topo hurts. Nossa. Pô, vou. É da hora, né? Depois da guerra vai liberar, né, chefe? Ah, não depende. O quê? Você tem compromisso? Não, pô, eu quero seguir minha vida, pô. Nossa, olha. Pode passar, Connete, que eu tô voltando. Não tinha que ir pra melhor não pra você, mano. O quê? Não, falei pro menor. O banco aqui da praia aqui é bem aberto, tá ligado? Consegue monitorar fácilmente. Não, eu falei que se ele não tinha um pai, melhor pra ele não. Ah, tá. Pois é, mano. Complicado a situação aí, Dani. Pô, mano, nós tínhamos feito uma sociedade que até tínhamos gostado de tudo, pô. Mas logo é tarde, mano. Tá louco. Tá, desde a Suécia aqui, ponto aí. Faz lá muito, né? Suécia é ponto 5, 6, ponto 5. A gente que Suécia aqui tá sujinho, né, pai? Eu sou da, sou da antiga, pô. Tu vai dar a primeira Suécia? É a Suécia da Anfuna. Eu vou dar a primeira. Tá louco, batalhado, hein, chefe. Guerreiro. Bora aí, ô. Tem que gostar muito do teu pai, hein. Eu acho que aqui não vai dar não, hein. Não vai dar não o quê? Ah, o banco da praia. Não é minha agência. Ah, não dá. É bloco, é um. Eu acho que dá, cara. Para de gracinha, vai logo. Devolva, devolva. Pode ir com ele, hein. Aí, se esse cara tá de PT, mano, saca ali. Caraca, a América não deu certinho em mim, velho. Cruda ele, viu? Nossa, Dodge é um. E eu que esse dia vendi uma vara para o cara por 10 mil. Aquela de 1.500. Meu Deus, cê quantos? 1.500. Cê quer dizer, 10 mil garrafas d'água. Me dá aqui. Vai lá, Diz. Você tá liberado. Andar com sua namoradinha. Não quero andar com ele. Pode ficar pra você. E aí, o que que deu? Dá água. Vixi. O que que deu, Diz? Dormindo só pra mim. Não tem como aguentar. Tô com problema pro casal aí, Zé. Ai, tchau, tchau, tchau. Uma água, eu te dei 5 garrafas, você me deu uma garrafa. Isso mesmo, e para de reclamar. Tá achando que essa aqui é a bagunça dos namoros dele. Ele, coitado. Mandar duas, depois eu não vim me cobrar a pensar. Caralho, foi complexo. Por isso, BK, reclamo, o chat é muito sujo no quê? O que que é que tá acontecendo no chat? Tô entendendo. Bata esse cara. É bom que deixa eles cobrarem, tá ligado? Deixar só essa cair pra pista. Não dá nada mais... Aí, BK, tá fazendo gracinha aqui, BK. Ah, mano, esse cara... Porque ele só liberou 25, pô. Mano, manda o dinheiro logo, que nós não tem tempo não, cara. Eu vou te dar um tiro. Só deu pra sacar a metade. Então vai, agora você vai pedir a outra metade pro teu amigo, então, antes que eu te mato aqui, velho. Tô nem brincando. Cara, eu só deu... Tô só o ódio. Tô só o ódio. Vou tentar, mano. Tentar não, você vai pegar uma fatura, então, pô. Tu paga a fatura. É, e a fatura vai ser de 100 mil. Pensa bem. Isso aqui é só a entrada do valor da ZAKA, tá entendendo? Quando tu receber a ZAKA, não, esquece a ZAKA. Pegou a visão? Vocês querem a ZAKA? É, mas passa os 50 mil pra mim. É, não morro na frente pra mim? Toma aqui, toma aqui. Passa pra ele, não relane a mim, não. Tá, a gente vai dar isso. Pra quem? Pode mandar pra mim. Tá, a gente vai dar isso aqui. Monta em mão na cabeça. Entra lá no cofre, entra no cofre. Vai pro cofre, vai pro cofre. Você depositou ou não? Não, eu depositou. Vou botar pra você aí, afixão. Não, tá. Deixa eu fazer isso aí. Tô indo pra lá agora. Será que não é os americanos? Não, será que não é eles, mano? Porque, né? Suécia era... Vai ser roxo, né? É, é verdade. Tem foto nossa lá. E ele tá com a blusa amarela roxa ali. Fecha a porta de frente. É que eles, é os novos amarelos... É que é os novos amarelos lá do... De cima do morrer, eles... Não, acho que não, acho que não. Não, acho que não é o que 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 Obrigado.